A questão 17 é uma questão de limite, que está dando aqui 0 sobre 0, olha só. No limite, limite quando x tende a 0 dessa expressão, o valor de alfa pode ser determinado para que tal limite exista. É 0 sobre 0, 0 sobre 0 dá para você usar L'Hôpital, né? Agora, se der um negócio assim, do tipo 5 sobre 0, é um exemplo de limite que não existe, né? Se depois de você derivar, você encontrar aqui no numerador um camarada que é não nulo e no denominador um camarada que é nulo, isso aqui é um limite que dá infinito, né? Um limite que não existe. Quando você fala que é infinito, infinito é um exemplo do limite não existir, né? Ele não tem limite. Nesse caso, o valor do limite, tá? Então, a gente tem que encontrar duas coisas. Primeiro, encontrar quem tem que ser o alfa para que não aconteça um negócio desse tipo aqui, para você poder usar o L'Hôpital direitinho. Segundo, depois você usar o L'Hôpital, tem que dar um resultado esse limite. Ótimo, então, vamos fazer isso aí. Limite quando o x tende a 0, dessa raiz, olha só, essa raiz, raiz de 1 mais x, raiz de 1 mais x eu vou escrever assim. Eu vou escrever como x mais 1 elevado a meio. x mais 1 elevado a meio. Aqui a gente tem menos isso aqui, 1 menos 2 alfa x. Olha, a gente pode eliminar esse parênteses aí, vai ficar menos 1 mais 2 alfa x. 2 alfa x, tudo isso dividido por x ao quadrado. Então, olha só, esse limite aqui, ele tá dando 0 sobre 0, olha só. Quando você faz x igual a 0, isso aqui tende a 1. 1 menos 1, 0. Aí você tem 2 alfa vezes 0, que é 0. E 0 ao quadrado, 0. Quer dizer, esse limite tá dando 0 sobre 0. Já que ele tá dando 0 sobre 0, vamos botar aqui, é 0 sobre 0. Então, a gente pode usar o teorema de L'Hôpital. Deriva o numerador e deriva o denominador. Então, vamos derivar os dois aí? Vai ficar o seguinte, derivada do numerador. Tem essa expressão x mais 1 elevado a meio? Quem é a derivada disso? É meio que multiplica x mais 1 elevado ao expoente menos 1, que é menos meio. Eu tô usando isso aqui, a derivada de x elevado a n. Isso aqui é n vezes x elevado a n menos 1. Você pode fazer isso aqui, né? Até quando é uma fração. Então, tá aqui. Agora, esse menos 1 é uma constante, a derivada dele é 0. E esse 2 alfa x vai ser 2 alfa. E aqui no denominador, a derivada vai ser 2x. Certo. Então, olha só. Dá pra calcular esse limite aqui, com esses valores? Se você colocar o x tendendo a 0, esse denominador tende a 0. E o numerador? O numerador vai ser 2 alfa mais isso aqui. Olha, com x tendendo a 0, isso aqui dá 1, 1 vezes meio. Quer dizer, esse numerador, ele tá tendendo a meio mais 2 alfa. Meio mais 2 alfa. Então, como eu falei aqui, pra não dar um negócio desse tipo, 5 sobre 0, ou 2 sobre 0, ou 1 sobre 0, que são limites que não existem, né? Aqui, o denominador tá tendendo a 0. Então, se o numerador estiver tendendo a um número que não seja 0, esse limite dá infinito. É um caso em que o limite não existe, e não pode acontecer. Ele quer que o limite exista. Portanto, esse numerador aqui tem que tender a 0. Então, meio mais 2 alfa tem que dar 0. Isso vai acontecer quando o alfa valer quanto? O alfa vai valer, passo o meio pro outro lado, vai ficar menos 1 meio, dividido por 2, menos 1 quarto. Então, esse é o valor de alfa que você tem que ter pra que esse limite deixe de ser infinito. Mas não tá pronto ainda, eu apenas encontrei o valor de alfa. Ó, vamos ler novamente o enunciado. Nesse limite aqui, o valor de alfa pode ser determinado para que esse limite exista. Tá. Primeira parte, eu já determinei que o alfa tem que ser menos 1 quarto. Já tá garantido que o limite vai existir? Ainda não, isso aqui é só a primeira parte. Eu fugi desse tipo de limite aqui. Eu continuo aqui com 0 sobre 0. E agora, vai existir? Vai depender. O L'Hôpital que vai me dizer agora. Então, nós vamos usar o teorema de L'Hôpital pela segunda vez. Então, deriva o numerador e deriva o denominador. Já sei que o alfa tem que valer menos 1 quarto. Essa é a primeira coisa. Ele pede isso? Na verdade, não, né? Ele nem pede o valor de alfa. Tá. Então, esse limite tem que ter o alfa igual a menos 1 quarto. Porque se o alfa não for 1 quarto, isso aqui não vai dar 0. E esse limite vai ser, tipo, 1 sobre 0, por exemplo. Aí, ele já morreu ali. Você não vai usar L'Hôpital novamente. Você já chegou ao final. Chegou num negócio que dá infinito. Um limite que não existe. Tá. Agora, quando você tem o alfa igual a menos 1 quarto, você ainda vai estar com 0 sobre 0. Então, você pode usar o L'Hôpital novamente, uma segunda vez. Então, usando o L'Hôpital uma segunda vez, quanto é que vai dar esse limite aqui? Deriva o numerador. Vai ficar 1 meio. Vezes esse expoente, que é menos 1 meio. Vezes x mais 1. Elevado a menos 1 meio, menos 1. Que vai dar menos 3 meios. Bom, e vezes a derivada de x mais 1, que é 1. Não precisa colocar, né? A derivada de 2 alfa vai ser 0. Então, acabou o numerador. E agora, só falta derivar o denominador. Quanto é que vai ser a derivada de 2x? A derivada de 2x vai ser igual a 2. Então, prontinho aí. Agora, a gente pode fazer o x tender a 0, né? E aí, esse limite vai dar um valor aí simpático. Quanto é que vai dar? Fazendo o x tender a 0. Fazendo o x tender a 0, isso aqui vai dar 1. 1 elevado a menos 3 meios é o mesmo. Aí você vai ficar aqui com 1 meio vezes menos 1 meio, dividido por 2. Quer dizer, isso aqui vai ficar menos 1 oitavo. Menos 1 oitavo. Então, o alfa vale menos 1 quarto. E o limite, já que você tem esse alfa aqui, esse limite vai ser menos 1 oitavo. Mas se o alfa não for 1 quarto, esse limite é infinito. Ele não existe. Certo? Então, ele perguntou. Nesse caso, o valor do limite é menos 1 oitavo. Cadê? Menos 1 oitavo. Olha aqui, ó. Menos 1 oitavo. Então, a resposta correta é a letra D de delta. Tchau. 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 Tchau.